Quantos queres? Quantos queres? Seis. Aquilo. Já pensaste em algo gentil que gostasses de fazer esta semana? Ajudar os meus pais. Brincar com o meu irmão. Em tudo, um pouco de tudo. Ajudar a minha mãe a lavar a roupa. Estar a brincar com os meus colegas. A fazer a minha cama e a dela. Brincar com os meus primos. Quantos queres? Oito. Quem é para ti um grande exemplo de gentileza? A minha irmã? A Lara. É uma colega nossa. Que num dia nós estávamos a fazer grupos. E ela foi ajudar os nossos colegas que precisavam mais. A minha mãe? Os meus primos. Às vezes também me ajudam nos trabalhos de caça. Quantos queres? Dez. Lembras-te de algo gentil que tenhas feito por alguém que não conhecesses? Nas provas que eu faço de atletismo, já fiz uma coisa gentil. Já ajudaram uma senhora a atravessar a rua. Apoio. E aos que estavam a correr contra mim, eles a mim. Quando alguém cai, eu ajudei. Movimento Gentil. Desafio.